Eu tinha acabado de colocar o meu vídeo aqui para o meio-dia, quando eu recebo essa notícia aqui. A assessoria confirma a morte do filho do Whindersson Nunes. Fruto da união com Maria Lima, o bebê que nasceu de forma prematura com 22 semanas não resistiu. Eu perdi o meu filho também, então eu entendo a dor horrível, horrível que isso é. O quanto isso machuca. Aliás, daquela vez, quando eu perdi o meu filho, eu achei que uma maneira de eu poder lidar com essa dor era fazer um vídeo a respeito. Um vídeo falando a respeito disso e falando que nesse momento a gente tem que depender mais e confiar mais em Deus. E é para dividir essa dor com as pessoas aqui do canal. E é uma coisa que eu me arrependo de ter feito, cara. Porque uma das coisas que eu percebi aqui nessa internet é que quanto mais você fala da sua vida pessoal, mais essa gente imunda, mais essa gente desgraçada vai usar a tua dor, entendeu? Para te espizunhar ainda mais. Eu lembro que quando eu levei a minha esposa para o hospital para fazer a curetagem, eu não conseguia usar o celular de tanto que esses desgraçados na época do PT ficavam ligando para me passar trote. Aí, seu filho da puta, seu canalha. Quando eu perdi o meu filho, no dia seguinte, estava lá aquele vagabundo, aquele bandido daquele maestro boxe, foi condenado, ele me imputou um crime e foi condenado. Eu fui lá, achei ele, contratei um detetive particular. Fui lá em Brasília para condenar esse cara. Ele é condenado, tá? A um ano de cadeia. Até hoje eu acredito que foi o Felipe Neto que pagou o advogado desse cara. No dia seguinte da morte do meu filho, estava lá ele fazendo um vídeo com um... A thumb do vídeo era um monte de fetos mortos, assim. São coisas que eu leio aqui. Então, por exemplo, aquele canalha, aquele bandido do carteiro desgraça que eu ajudei a eleger. Há pouco tempo ele estava aqui. Vai aprender a fazer um filho seu estéreo. O filho que morreu. Depois ele vem aqui. Você não honra ninguém, você não tem ninguém. Sua alma é seca, assim como suas sementes são inférteis. Esse é o vagabundo do carteiro reaça, Gil Diniz. Que eu ajudei a eleger esse bandido, esse canalha, esse cretino aqui, esse lixo. Você não honra ninguém, você não tem ninguém. Sua alma é seca, assim como suas sementes são inférteis. Não deixará sucessores, não deixará nada, somente ódio e inveja por aqueles que têm amigos, filhos e amor de verdade. Lunático, o mundo não gira em torno da sua vaidade. Esse aqui é depois que eu comecei a falar do mito. Nano Moura, o cadáver putrefato do lixinho humano do seu filho jaz no inferno queimando no fogo de satanás. É isso aí, cara. É isso aí. E logo depois, esse lance aí de cadáver putrefato, né, desse Maestro Boggs, no dia seguinte ele fez a thumb do vídeo com um monte de fetos mortos aqui. Tava o Felipe Neto aqui, ó. Maestro Boggs, não consigo parar de ver os seus vídeos, seu cadáver putrefato, virei teu fã. Então o Felipe Neto ia lá e dava popularidade pro Maestro Boggs, não só me imputar crime, mas pra debochar a morte do meu pai, da morte do meu filho, entendeu? Então assim, por isso que eu falei pro Whindersson, né, que essa exposição era muito complicada. Essa exposição é muito complicada. Porque agora esse é o momento dele, da esposa dele, que você não quer ouvir nada, mano. Você não quer ver ninguém, você não quer internet falando a respeito da sua dor. Você não quer nada desse negócio, você quer simplesmente sumir. Você quer sumir, essa é a verdade, você quer sumir. Você não quer falar com ninguém, né? E eu lembro aquela vez que o Whindersson tava falando alguma coisa lá no Twitter dele, e eu postei um versículo da Bíblia, e ele falou, foda-se, foda-se, foda-se. Esse é o momento pra gente depender do Senhor, cara. Depender do Senhor, entender que aquele ser humano que a gente amou antes mesmo de nascer, está num lugar muito melhor do que este mundo canalha de cretinos, de gente desgraçada como esse carteiro reaça que a gente tá. Ele está num lugar muito melhor com o Senhor. porque são seres inocentes, né? E não tem que conviver com este mundo desgraçado aqui de gente... de gente baixa, de gente vil, de gente mentirosa, de gente cínica, de gente canalha, de gente duas caras. Toda a força do mundo pra você e pra sua esposa agora, Whindersson, porque eu sei exatamente aquilo que você passou, eu sei exatamente qual é a dor que você está passando. pra que a gente possa aprender cada dia a mais a confiar no Senhor. Aqui nós vamos passar por diversas aflições, mas é no reencontro com Ele que nós temos que acreditar. Força aí, meu irmão. Um grande abraço.